Não, 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 não. Não, não, não. Bota, bota. Oi. Diz como é teu nome? Para clarear o telefone. Oi. Diz como é teu nome? Como é teu nome, Radabunda? Não, vai pra fundo, meu louco. E tu não tem nome, mano? Caraca. Oi? Vai-te embora, moleque. Não posso falar com o moleque machu, não, rapaz. Vai ficar pra baixo da época. Quem é, papaz? A gente não meteu o nome, Radabunda. Não meteu o nome, Radabunda. Pelo amor do cão. Pelo amor do satanário. Ah, de nada, viado. Oi, doutor Francisco, o negócio desse aqui está ruim, meu irmão. Oi, fala aí, fala aí com o senhor. Diz amor. Eu que sou amor teu? Tu é besta, cacou o moleque. Vai ficar pra lá. Não pode ser recado pra cá. Tá, minha irmã. Que que é? Tudo bem? Tá bom, minha irmã? Ô, minha irmã? É, é Luiz Preto. É Luiz Preto? Ô, o negocio é velho chavado. De Luiz é tu, querido? Luiz é tu, é? Tu é Raimundo Pitú, é? Amor de Raimundo Pitú, tu não é, negão? Vai beijar na boca de Torrinho de Caetano, moleque. Tchau, tchau, tchau.